Então, irmãos, em fevereiro do ano passado, já faz um ano e oito meses, a Rússia entrou em guerra com a Ucrânia, já se passaram um ano e oito meses, eu estava lendo as notícias e já morreram na guerra da Ucrânia mais de 300 mil pessoas, sabe o que é 300 mil pessoas? E como se não bastasse, este ano estoura outra guerra no sábado, dia 7 deste mês, Israel foi surpreendido pelos ataques dos palestinos e deu início a mais uma guerra violenta que hoje já conta com mais de 4 mil, estava vendo hoje a tarde, mais de 4 mil mortos até agora, entre civis e militares, isso em uma semana, como que isso tudo começou? A Bíblia tem a resposta, amém? Está lá em Gênesis 16, Gênesis 16 do versículo 1 em diante, esse que concebeste, lhe dará a luz um filho e chamará seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição, guarde bem esse nome, Ismael, e ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos, Sara, mulher de Abraão, não podia ter filhos, era estéreo, e na sua impaciência de esperar em Deus, a promessa de que Deus deu, de que ela poderia ter um filho, mesmo sendo velha, e Abraão também, ela não soube esperar a promessa de Deus acontecer, concordou com Abraão, ela disse para Abraão, para Abraão ter um caso com a escrava, que se chamava Agar, se tornaria então uma espécie de mãe de aluguel, Agar poderia se tornar uma mãe de aluguel para que Abraão pudesse ter um filho, contudo o filho dessa união, o Ismael, seria considerado legalmente como o filho de Abraão e Sara, mas isso aconteceu que depois houve rivalidade entre as duas, entre Sara e Agar, aí Deus enviou um anjo para salvar Agar e seu filho Ismael, porque Sara expulsou Agar de sua casa, e ela foi errante para o deserto, mas um anjo encontrou ela lá no deserto e disse, eis que conhecestes, darás a luz um filho e chamará seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição, além da promessa de proteção e bênção, há a profecia de que Ismael será homem de guerra, aqui nós lemos né, o Ismael será um homem de guerra, e estará como afronta diante de seus irmãos, Ismael então, aqui a profecia bíblica, ele será homem feroz e a sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos, quem são esses descendentes de Ismael? São os árabes, Gênesis 25, 12, 18, são os árabes que habitam na Palestina, a maior parte da população de habitantes da Palestina é formada por árabes que praticam a religião islâmica, são muçulmanos, então os árabes descendentes de Ismael estão na Palestina, e como diz a Bíblia, eles são homens de guerra, e o Isaac está em Israel, Jerusalém, são os judeus, amém? Então essa guerra vem de muito tempo, é uma briga por terra, Israel quer que Jerusalém seja capital de Israel, sabia que Jerusalém ainda não é capital de Israel, porque eles não deixam, era para Jerusalém ser capital de Israel, mas não é ainda, palestinos, os descendentes de Ismael também querem Jerusalém, e eles brigam muito por causa disso, já foi pela ONU, a ONU propôs dividir Jerusalém no meio, metade para os descendentes de Ismael, e a metade para os descendentes de Isaac, e eles concordaram? Claro que não, não concordaram, eles não querem, não tem acordo entre os dois, em 1948, depois da segunda guerra, a ONU dividiu uma parte da terra para palestinos, e outra parte para judeus israelenses, mas nenhum dos lados aceitaram, também foi proposto isolar Jerusalém, isolar, e não deixar a terra para nenhum dos dois, também foi feita essa proposta, nenhum dos dois, vai ficar com Jerusalém e pronto, mas também não aceitaram, em 1967 Israel dominou Jerusalém, e estabeleceu o estado de Israel, Israel é menor do que Jerusalém, é um país bem pequeno, é bem pequeno Israel, em 1987, um grupo denominado, chamado de Hamas, que são os extremistas, que são os extremistas, se levantou para assumir o poder na faixa de Gaza, na divisão entre os dois ali, e eles afirmaram, isso já em 1987, nós vamos varrer Israel do mapa, Israel são judeus, eles servem o nosso Deus, eles adoram a Deus, mas os descendentes de Ismael, também adoram a Deus, eles também, eles têm o Alá, e o Alá para eles é Deus, são religiosos, os dois são religiosos, os descendentes de Ismael, eles guerreiam em nome de Deus, eles seguem o Alcorão, Israel tem a Bíblia, eles seguem o Velho Testamento, já os descendentes de Ismael, seguem o Islamismo, o Alcorão, e lá no Alcorão deles, está escrito, é lá, eles seguem a Bíblia deles, que é para matar os seus inimigos, eles estão lá na lei, é matar e matar, e pronto, tudo que é ruim, tirar, matar, guerrear, é pela espada, conforme a profecia aqui de Gênesis, que eles vivem, então, eles querem varrer Israel do mapa, eles são muito teimosos, e determinados, eles querem a destruição de Israel. Durante o governo do ex-presidente Donald Trump, em 2020, foi assinado um acordo chamado de Acordo de Abraão, Donald Trump foi lá em Jerusalém, falou com os judeus, falou com os árabes, e eles firmaram o Acordo de Abraão, que maravilha, eu quando vi essa notícia em 2020, eu lembrei, vai agora ter paz, eles assinaram, concordaram, e isso aconteceu recentemente, neste mês de setembro, o primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Abdullah Bin Zayed, e o ministro das Relações Exteriores do Bahrein, Abdullah Tiff Al-Zayani, assinaram os acordos de Abraão com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca em Washington, no dia 15 de setembro de 2020, vou comentar a notícia, publicada no jornal de Israel, de Jerusalém Post, essa é uma foto histórica, de um acontecimento inédito, esses três ministros, assinaram o inédito Acordo de Paz, o Acordo de Abraão, a matéria do De Jerusalém Post, diz o seguinte, o tratado de paz dos Acordos de Abraão, assinado por Israel e os Emirados Árabes Unidos, diz que foi escrito reconhecendo que os povos árabes e judeus são descendentes de um ancestral comum, Abraão, e inspirado nesse espírito para promover no Oriente Médio uma realidade em que os muçulmanos, judeus, cristãos e pessoas de todas as religiões, denominações, crenças e nacionalidades estão comprometidas com um espírito de coexistência, compreensão mútua e respeito mútuo. A ideia de usar Abraão no Acordo de Paz, ao contrário de qualquer outro personagem bíblico, é que ele é mutuamente respeitado por três maiores religiões do mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo. Abraão é um personagem bíblico, que além de ser o antepassado do povo judeu, muçulmanos o consideram um profeta e os cristãos o reverenciam como representante de Deus, conforme descrito em uma das parábolas de Jesus. Em Lucas 16, 19, Jesus revela que Abraão representa Deus, o Pai, e em Gálatas 3, 7, está escrito que os filhos de Abraão representam os filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Abraão, então, são aqueles que colocam sua fé em Deus. O acordo histórico está acontecendo graças aos evangélicos que apoiaram o presidente Trump. Trump já expressou abertamente que não seria presidente dos Estados Unidos se a comunidade cristã evangélica não o tivesse apoiado. Vamos abertar as mãos agora. Pai, nós te agradecemos no nome de Jesus que você apoiou um homem. Ao falar sobre os acordos de paz em uma entrevista recente a Fox, Trump disse É uma coisa incrível para Israel. É incrível para os evangélicos, a propósito. Em outra ocasião, quando Trump tomou a decisão de transferir a Embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, ele até disse que os evangélicos estão mais animados com isso do que o povo judeu. Isso é incrível. Trump sempre esteve cercado de conselheiros evangélicos, incluindo o vice-presidente Michael Pence e o secretário de Estado Mike Pompeo. Esses dois evangélicos foram fundamentais na orquestração dos acordos de Abraão. Trump está empenhado em promover a paz. E se não fosse os evangélicos, Trump não teria sido eleito. Os evangélicos estão exercendo uma grande força política nessa história toda. São os evangélicos que fizeram a negociação entre árabes e Israel. Além de tudo, Trump tem um conselheiro que é o seu gênero de origem judaica e com trânsito em países árabes. Ele tem conseguido ajudar a aproximar Israel de inimigos históricos. Os líderes evangélicos disseram ao De Jerusalém Post que isso ocorre porque quase todos os evangélicos seguem o que está na Bíblia. Ore pela paz de Jerusalém. Os cristãos evangélicos em todo o mundo oram pela paz em Jerusalém. Os acordos de Abraão também abrem a porta para os muçulmanos em todo o mundo visitarem os locais históricos em Israel e orarem pacificamente em todas as mesquitas de Akeza, em Jerusalém, o terceiro local mais sagrado do Islã. Será que o mundo entrará num período de paz e segurança? Bem, sobre esse assunto eu voltarei a falar num próximo vídeo. Vamos aguardar os próximos acontecimentos. O acordo não foi cumprido. Nós vemos que não foi. Mas durante o governo do Trump não houve guerra. Foram quatro anos que não houve uma guerra entre Estados Unidos e Israel. Permaneceu tudo quieto. Até respeitaram. onde os árabes assinaram um tratado de paz com Israel. Então, o acordo não foi cumprido. E vocês notaram que agora explodiu duas guerras. Uma já no ano passado e essa outra agora. Isso também é profecia bíblica. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5.3. 1 Tessalonicenses 5.3. Mas a Bíblia diz quando disserem isso aqui é para eles a paz e segurança eis que sobrevirá repentina destruição. E parecer que estava tudo em segurança estava tudo tranquilo foi de surpresa os judeus estavam até celebrando uma festa deles lá religiosa quando de repente tudo aconteceu. quando disserem a paz e segurança eis que virá repentina destruição. Não durou muito tempo a paz que eles assinaram lá. Irmãos, eu não vou falar isso não para assustar vocês mas vocês nós vamos a igreja como igreja de Jesus tem agora tem que fazer uma coisa muito importante está escrito na Bíblia Salmo 122.6 diz assim orem pela paz em Jerusalém você orou? Quem aqui já orou para os judeus hoje? Ou ontem? Olha a maioria não orou então vamos orar? Ore pela paz em Jerusalém prosperarão aqueles que a amam é dever de todo cristão orar por Jerusalém para que haja paz agora alguns países se levantaram para apoiar Ismael e outros estão apoiando Isaac e isso é um grande perigo irmãos é porque que é um grande perigo porque que se o Irã a Rússia e Estados Unidos entrarem na guerra pode estourar uma terceira guerra mundial está ali está quase acontecendo isso aqui por isso igreja orem pela paz em Jerusalém assistam as notícias mas ore aleluia Deus está falando ore por Ismael graças a Deus prosperam aqueles que fazem isso aleluia mas nós como cristãos Jesus nos ensinou que devemos amar até nossos inimigos olha pelos palestinos olha para os descendentes de Isaac de Isaac também de Ismael porque uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui não são todos os palestinos que são ruins não são tem muita gente boa lá tem muito árabe que são boa gente tem muito judeu que é ruim mas tem muito judeu que é bom também não pense que todo judeu é santinho e quando Jesus vier vão subir também porque não tem então às vezes a igreja também não pode cometer esse erro não do lado de Israel e os palestinos que se danem não vamos orar para todos para que haja paz aleluia louvado seja o nome de Jesus uma coisa nós podemos fazer irmão nós não podemos impedir mas podemos orar isso você pode fazer e as profecias de Mateus 24 estão se cumprindo cada dia mais amém ora bem Senhor Jesus eu vou terminar essa mensagem lendo agora Mateus 24 24 3 estando assentado no monte das oliveiras chegaram seus discípulos em particular dizendo dizem-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo e Jesus respondendo disse acautei dais que ninguém vos engane porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos ouvireis de guerra e de rumores de guerra olhai não vos assusteis porque é mistério que tudo isso aconteça mas ainda não é o fim tchau tchau